Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo, quinta-feira, dia 25 de julho. Mês de julho tá ficando pra trás. Opa! E tá mesmo, ó! Gente, ainda mês de julho, continua sendo mês de Exu, você que ainda não agendou sua consulta, corre aí pra tá agendando, né? Com toda certeza, né, as vagas já estão aí no finalzinho. Mas, independente disso, não deixe de marcar sua consulta, tá? Que pode ser um divisão de águas na sua vida. Arroba Rainha Azul e oficial no Instagram. Nossa página tá linda de bonita. Facebook, YouTube. Gente, eu quero realmente aí fazer o sorteio aqui no YouTube. Então, eu preciso chegar aos 300 mil inscritos aí com a ajuda de vocês. Vem comigo, meu amor! Quinta-feira, Aries! Ariane, Ariane, você sabia? Você sabia, Ariane, Ariane, que tem alguém vigiando a sua vida sentimental? Tanto dos meninos quanto das meninas? Estão procurando saber se vocês estão bem, se você tá com alguém, ou se a pessoa que você tá com ela, se vocês estão vivendo um relacionamento bom, ou se estão brigando? Estão vigiando! E, ó, vou falar, pra você que tá brigando aí, você pode ter certeza que tem alguém aí doido pra entrar nessa história, aproveitando o desentendimento de vocês. Então, acorda, Brasil! Tá? Muito cuidado com isso aqui. Tem amor novo também pra entrar na história aí, tá? Você que tá solteiro, solteira aí, que terminou o relacionamento recentemente, sim. Tem a possibilidade de entrar amor novo. E aqui a justiça vai ser um bálsamo pra você. Algo irá mudar, propiciando pra você um sentimento de justiça. Vai mudar alguma coisa na tua vida aí, mas, sabe, é pra te honrar, é pra te justificar. Alegrias e comemorações aí relacionadas a alguma coisa de trabalho, ou alguma parceria, algum contrato assinado, algum contrato firmado, firmado. Então, tem energia boa pra vocês, sim. Só o início aí, né, que tem alguém aí, né, te monitorando, monitorando a tua vida, pra aproveitar uma oportunidade que não foi bacana, tá? Ó, fim de sofrimento. Algo vai ser resolvido nesse dia em específico, provavelmente seja na parte financeira, né, ou você realmente conseguindo aí dar um drible aí no desemprego, tá? Ou uma oportunidade boa aparecendo pra vocês aí, pra você respirar mais aliviada, mais aliviada. Opa! Pera aí. Vamos lá. Meus amores de touro! Taurino, Taurina, muito cuidado com quem você divide seus segredos. Engraçado, né? Às vezes você pensa que conhece a pessoa e não conhece nada. Muito cuidado aí com a confiança que você tá depositando em alguém aí, tá? Que não tem um histórico lá muito bom. Se você não procurou saber, propora. Aqui fala, né, que você anda muito preocupado, preocupada com um determinado relacionamento, que pode ser o seu ou pode ser de alguém aí, que você tenha muita ligação, tá? Parece que você anda muito preocupado com o relacionamento de alguém ou o seu próprio. Alguns estão na desconfiança que estão sendo traídos e eu não vou confirmar nada aqui não, tá? Não me foi permitida a confirmação. Mas alguns de vocês estão em dúvidas cruéis aí, achando que tá sendo enganada, enganada. Mas verdades virão à tona. Isso você pode esperar, que isso não vai ficar oculto. O que tiver de ser, será uma verdade oculta virar à tona. E vou te dizer, essa verdade vai ser amarga, tá? Só pra você tá sabendo disso. Até o fim do dia, algo se resolvendo, trazendo pra você um fôlego, tá? O que tava meio que embaraçado, que pode ser alguma coisa de justiça, pode ser um probleminha que foi acarretado aí, mas até o fim do dia pode ser resolvido essa questão. Muito bem. Vamos lá. Notificação, documentação, chegada de uma mensagem, uma ligação, é algo importante, é algo importante que vai fazer uma diferença aí no seu dia. Pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser uma mensagem de alguém que você não conversa há muito tempo, né? Pode ser uma notícia. Gêmeos. Geminiano, Geminiana, olha só, Geminiano, Geminiana, fica esperto, fica esperto, porque às vezes o assunto é de família, mas tem família que não precisa escutar, tem família que não precisa saber, tá? Parente, não precisa saber de determinados assuntos, você tá resolvendo. Às vezes você tem um assunto de dentro da tua casa, não precisa ficar aí, expondo esse assunto pra terceiros, concorda? Por que que eu tô falando isso? Porque até a espiritualidade tá falando aí que pode ter alguém que vai saber dessa situação, sabe? Que ao invés de ajudar, pode atrapalhar até mesmo com vibração, com energia. Então fica quieto. A coisa tá dentro de casa, resolve vocês dentro de casa, tá? Não tem necessidade de você esplanar. E confirmou o que eu tô falando aqui, tá? Aqui alguém da tua casa, dentro da tua família, da tua casa, família, tá? Tá com problema espiritual, você já percebeu? Tá, aqui me dá inquietação, depressão, algum tipo de energia que tenha acompanhado essa pessoa, né? E você, de repente, tá percebendo que essa pessoa não tá no normal dela. Essa pessoa tá sendo atingida por algum tipo de energia. Aqui tá falando também que pra você que tá triste pensando que perdeu algo, não perdeu não. A espiritualidade vai dar uma reviravolta nessa história. Então você pensou que tinha perdido algo, pode ser um emprego, pode ser uma pessoa, uma oportunidade, só que não perdeu não, tá? Isso não foi definido ainda não. E até o fim do dia você pode ter essa noção aí, pode chegar algo aí pra você, esclarecendo aí que essa história aí não era do jeito que você pensava, ou seja, não tem nada perdido. Aqui tá falando pra você contar com os amigos. Às vezes, gente, um amigo querido do coração, de longa data, faz, é, família. Ali falou que é pra você não contar, mas aqui tá falando que se você precisar da ajuda de um amigo, uma amiga, né, de longa data, essa pessoa não vai te tubear em te ajudar, não. Câncer. Canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana é que me dá aqui a oportunidade, abertura, benção, trabalho. Tem ascensão, tem progresso, tem crescimento. Tem evolução, tem conquistas. Você quer abrir seu próprio negócio? Tá bom o momento, o momento é bom pra que você planeje aí a abertura do seu negócio, tá? Aqui tá falando também, né, gente, às vezes você fica questionando, você quer se justificar, o justo não se justifica. Então, deixa a espiritualidade trabalhar e você manda um contexto. Você não precisa ficar, ah, porque eu mereço, porque tem que ser assim, porque essa pessoa tem que pagar. Não, isso atrasa mais a situação aí, né, de justiça. Então, deixa as coisas acontecerem, que provavelmente se você tá em paz aí com o teu coração, né, não tem nada pra ser justificado, justificar, as coisas vão acontecer. Há traição no casamento, sim, e aí vem a separação. E aí você descobre que essa separação, às vezes a pessoa, ah, eu tô me separando por isso, por isso, fica arrumando pretexto, né? Mas na realidade tinha traição nessa história, ou tem traição nessa história. Entende o que eu quero dizer? É bem isso aí. Aqui, ó, um fechamento de ciclo e início de outro. É hora de você fechar portas, tá? Pra que sejam abertas outras. Às vezes uma porta aí encostada tá atrapalhando a abertura de uma outra porta. Mas você tem que se definir. Fecha logo esta porta, né? Tranca, minha filha, joga a chave fora, pra que seja dada a você oportunidade de novos recomeços. Leão. Leão, leão, leão. Uma preocupação na saúde, que pode ser de alguém da família, ou a tua própria saúde. Tô vendo muito desgaste. Tô vendo um querer desistir. Gente, pelo amor de Deus, às vezes não é momento de você agir, tá? Às vezes não é o momento ideal de você agir. Mas de verdade, eu vou te falar uma coisa. Desistir não é uma opção. Mas você pode esperar o momento certo pra agir. Ok? Vamos lá. Outra coisa aqui também. Aqui, o relacionamento, existe sentimento. Tá desgastado, tá com roubo de energia, mas existe um sentimento. E é você que é o cérebro desse relacionamento e você tem que fazer acontecer. É você que tem que melhorar essa situação aqui. Depende de você. Ah, porque a pessoa tá assim, tá assada. Mas existe amor. E se você for na mesma vibe da pessoa e deixar tudo do jeito que tá, vai ruir esse relacionamento. Então, depende de você, cérebro do relacionamento, em consertar isso aqui. Em procurar ajustar, em procurar lutar em prol desse relacionamento, onde existe sentimento, sim. Aqui fala que algo surpreendente vai acontecer até o fim do dia com algumas pessoas aí que tá esperando uma notícia de alguém aí, de amor do passado. Tem uma movimentaçãozinha aí até o fim do dia. Aqui fala de boas conversas, aqui fala até de encontros, convites pra sair, convites pra conversar e que vai te fazer muito bem. Às vezes, amigos chamando pra você pra ir a algum lugar. Enfim, mas eu sei que isso também vai trazer uma paz de espírito pra você e vai te fazer bem. Vamos lá para... Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana. A espiritualidade vai te dar a opção de escolha aí, tá? Decisões. Aqui fala também de oportunidade até de trabalho, duas. Ou seja, você podendo escolher, você podendo se posicionar. Aqui também fala que você pode estar no trabalho e receber uma outra proposta, tá? Aqui me fala que as escolhas terão que ser feitas. Não adianta você ficar em cima do muro. É hora de você decidir o que você quer pra tua vida, pra não ficar aí murriando aí, né? Ficar pengando aí. Escolhe logo o que você quer. É a hora. Você tá protelando. Você tá adiando essas escolhas, essas decisões. E elas terão que ser feitas. Tem vitória pra você no financeiro? Alguma coisa relacionada à financeira aí te trazendo vitória, tá? E de novo, vitória em cima de uma pessoa ruim, de uma pessoa maldosa. Uma pessoa que te prejudicou. Uma pessoa que entrou na tua vida pra te fazer mal. E você vai ter vitória em cima dessa pessoa. E aí você já sabe quem é. Algumas pessoas já falam assim, ah, amém. Você já sabe quem é. Essa pessoa perturbou. Mas os dias dela de perturbação contra você estão contados. Ó, relacionamento, se for na base da desconfiança, não dá. Então, para de fazer cobranças aí. Se você não tá aí seguro no relacionamento, ajusta isso aí, meu filho. Mas se você começar a fazer cobranças, essa pessoa vai meter o pé, tá? Tô logo avisando. Libra. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Aqui vem uma energia de interferência. É interferência energética. Você tá passando por momentoszinhos aí difíceis? Tá. É interferência? É. O que que eu te oriento? Meu filho, minha filha, cuida mais do seu espiritual. É só assim que você consegue passar por isso tudo sem se arranhar muito. Aqui tá falando que você precisa de limpeza espiritual, precisa de cuidados espirituais. Você procurando isso. Porque isso tá interferindo de uma forma muito grandiosa aí nas suas conquistas, ó. E você, na teimosia, parece que você tá fazendo algo que tá errado. Ou você tá falando algo que não é pra falar. Ou você tá fazendo algo que não é pra fazer. Isso tá te trazendo melancolia, tristeza, dificuldade. Por quê? Por causa da tua teimosia. Meu Deus! Será que você não pode ser humilde aí em ouvir, né? Eu falando assim... Não repete mais uma palavra de escassez. Para de ficar falando palavras negativas o tempo todo pra tua vida. Que é isso que você vai trazer pra tua vida. Difícil você entender isso. Gente, é só parar. É só rever aí os seus comportamentos, os conceitos. A espiritualidade pode diminuir a sua ansiedade aí. Porque eu tenho algumas pessoas aqui que estão esperando uma resposta. Essa resposta, ela chega a partir do momento que você solte aí. Solte a tranquilidade, solte a certeza, solte a leveza de uma resposta boa. Então a espiritualidade, ela quer te dar essa resposta de forma positiva. Só que você tem que soltar. Não fica ali. Em cima. Ai, eu quero isso aqui. Tô esperando isso aqui. Ai, meu Deus! Como é que vai vir isso aqui? Como é que será que vem? Deixa. Ah, a carta da cobra. Infelizmente, você tem gente aí, de Libra, que pode contabilizar a gente falsa que tem por perto. Pode até contar. Você pensa que é uma só, né? Uma só, não. Escorpião. Escorpião tá falando de gravidez aqui, tá? Aumento de família, gravidez. Tá falando também da aproximação de uma pessoa aí, que, surpreendentemente, vai chegar aí na tua vida de novo. Pode ser uma amizade, pode ser um amor, né? Pode ser uma pessoa que tava bem distante mesmo, não tava dando lá da graça, de repente, por N motivos, por problemas, né? Aqui me fala também, muito cuidado, que uma pessoa vai entrar na tua vida com o intuito de atrapalhar. Essa pessoa tem energia muito pesada, ela rouba energia, tá? E muito cuidado também, porque, assim, às vezes entra alguém na tua vida, pô, a pessoa tá legal, mas você não sabe as amizades que essa pessoa tá trazendo com ela. Que atrás dessa pessoa pode ter amizades bem ruins e que pode proporcionar uma energia ruim pra tua vida através dessa pessoa nova que tá chegando. Então, fica atento a isso, tá? É como se fosse um efeito dominó. A parte financeira veio aqui, é, aqui, principalmente, né, as meninas, tem aqui uma possibilidade de um ganho inesperado, tem um dinheiro aqui entrando, espiritualidade trabalhando, quem tem aí algum tipo de processo, que tem advogada mulher aí no contexto, também tá muito positivo, né, que tá aí tratando com uma advogada, né, uma mulher também tá bem positivo. E aqui você esperando perspectivas, mas não fica frágil diante da espera, não. Permaneça forte, mesmo diante da espera, porque é a sua fortaleza é que vai te propiciar vitórias, conquistas, tá? Não se sinta com medo, não se sinta frágil, não. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Sagitariano, Sagitariana. Vem uma energia aqui de dúvidas, de repente você tá tendo algum pressentimento, algum sonho, isso tá te perturbando muito, e tá fazendo até com que você mude o comportamento com a pessoa, por causa da sua intuição. Você tá até intuitivo, realmente, mas cuidado, né, com a... essa forma de você ter a intuição, ter suas desconfianças e fazer aí um juízo precipitado, sabe, um julgamento. Cuidado com os julgamentos precipitados aí, porque isso pode fazer com que você mude com a pessoa injustamente. Às vezes você vai mudar com alguém, essa pessoa não tem culpa de nada, né, tá acontecendo alguma coisa, mas de repente não é com essa pessoa, não é relacionada a essa pessoa, mas você com a sua intuição, né, que não tá errada a intuição em si, só que você não pode se precipitar no julgamento. Às vezes não é essa pessoa é outra, você tá correto, tá sendo intuitivo, mas às vezes não é uma pessoa é outra pessoa, e você tá atirando pro lado errado. Aqui me fala que vai ter reconciliação após trabalho aí, que você fez, tá? Vocês estavam separados, fez trabalho aí, fez alguma coisa... Ih, veio de novo, ó. Nossa! Ih! Nossa Senhora! Quem fez feitiço, quem fez simpatia, quem fez reza, quem fez preza, quem fez tudo pra trazer alguém aí, ou pra conseguir algo. Nossa! Muito êxito aí no dia de hoje. Muito bem. Duas vezes a mesma jogada. Impressionante. Ó, cuidado com as suas palavras, cuidado pra não magoar. Lembra que eu te falei que você, de repente, vai tá atirando pra uma pessoa errada? Porque a tua intuição tá te dizendo que você pode se afastar de uma pessoa errada, quando na realidade quem tem culpa no cartório é outra? Se atente a isso aí. Cuidado com as suas palavras, cuidado pra você não magoar alguém que não mereça, tá? Vamos lá, caprica. Capricorniano, capricorniana. Capricorniano, capricorniana. Aqui veio, pra quem tá em busca de trabalho, resposta positiva, de repente aí uma seleção, de repente aí até uma promoção, uma entrevista, oportunidade pra vocês aí, o campo de trabalho aqui tá bem acentuado, tá? Ó, aqui a espiritualidade tá falando que vai chegar alguém pra você, mas é alguém do bem, tá? E vai te dar aí umas notícias, umas informações aí de alguém do teu passado, tá? Outra coisa também, me parece que tem um desencarno aqui pra acontecer, uma notícia de um falecimento que você pode estar recebendo aí, transmuta essa energia. Outra coisa, teu relacionamento, eu tive uma tiragem agora há pouco, eu tirei algo bem parecido com o que eu tô vendo aqui agora por um signo aí. E eu tô vendo aqui, existe o sentimento, só que parece que vocês não tão sabendo lidar com isso. Tanto você quanto seu parceiro, sua parceira, vocês se gostam, se gostam. esse relacionamento pode acabar por falta de sabedoria da tua parte. Você tá vendo que tá ruim, tenta consertar isso, não é ficar botando lenha na fogueira, não, tá? Porque depois que perde, aí, ah, e agora? Ah, eu amava, mas o que você fez pra poder consertar essa relação? Pra poder modificar essa relação? Pra melhorar? Fez nada, só ficou batendo de frente com a pessoa o tempo todo. E olha que existe sentimento, hein? Imagina se não existisse. aqui fala que realmente é hora de você se esvaziar de tudo quanto é sentimento egoísta, mesquinho, pobre, tá? E começar a tirar isso tudo de dentro de você e colocar móveis novos dentro da tua casa. Ou seja, pensamentos bons, pensamentos produtivos. Enquanto você não fizer isso, você não vai sair do lugar. Aquário. Aquariano. Aquariano. Vou falar uma coisa pra vocês. Peraí, gente, caiu aqui. Aquariano, aquariano, o sucesso incomoda, né? E aqui eu vejo você numa energia de sucesso, numa energia de luz, você chamando atenção, você tendo êxito em assuntos, pode ser no trabalho, né? De repente, conquistas amorosas ou conquistas. Gente, tá incomodando tanto alguém aqui que Deus me livre. Parece que essa pessoa tá se sentindo incomodada a nível hard. A parte financeira, cuidado, tá? Cuidado com traições aí na parte financeira, cuidado pra alguém aí não te enganar, sabe? Ou alguém, de repente, tá com você por interesse financeiro. Não é todo mundo não, tá, gente? Mas aqui eu vejo algum tipo de traição na parte financeira. Aqui tá falando também que há insistência de vocês quererem resgatar o passado. Só que vocês estão ficando desgastados. Eu acho que, assim, você tem todo o direito de querer resgatar o passado, só que você precisa melhorar aí essa energia porque vai se tornar pra você um desgaste e aí você vai acabar não conseguindo nada porque você tá agindo de forma errada, tá se comportando de forma errada, quer resgatar o passado, beleza. É um direito que te assiste, só que você tem que tá forte e eu não tô vendo essa fortaleza aqui em você. Eu tô vendo dúvidas, eu tô vendo, sabe, cabeça quente, eu tô vendo, né, insegurança, incerteza e isso não vai te trazer ninguém. Aqui tá falando de decisões. Sabe aquele momento que você tem que parar pra falar, gente, o que que é isso que tá acontecendo na minha vida? Tenho que dar um jeito nisso. É agora, agora é a hora de você tomar, fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões pra mudar esse quadro que você tá passando aí que só você pode fazer isso, eu não posso fazer isso por você, é só você. Uma vez tomada a decisão, feita a escolha, tudo vai fluir. peixes. Peixinho, tudo bem? Olha só, aqui tá me dando entrada de dinheiro, fartura, abundância, possibilidades, sucesso, alegria. Que energia linda é essa aqui de vocês? Tá propiciando aí oportunidade de trabalho, propiciando alegrias, realizações, ok? Aqui tá falando também de surpresas, referente a amores, reconciliação, com a energia dessa do primeiro deck que eu tirei, pode acontecer tudo de bom aí que você deseja aí pra você, pra tua vida, pro teu coração, tá? Aqui me dá resgate, surpreendentemente, alguém realmente pode estar te procurando aí, né? Aqui só me dê uma situaçãozinha meio preocupante que é dentro da tua casa, alguém dentro da tua casa passando por um problema muito sério, ou vocês passando um problema muito sério relacionado a um do teu núcleo familiar, que pode estar trazendo desconforto aí pra você. Mas as energias aqui pra maioria de vocês são energias muito bonitas, tá? Muito bonitas as energias aqui, vibra nela, viu? A solução dos seus problemas, abertura de portas, a carta da chave veio, trazendo prosperidade, trazendo oportunidades aí pra vocês, viu? Muito bacana. Meus amores, eu vou ficando por aqui, papai do céu, abençoe com muita paz e com muita luz, derramando sobre a vida de cada um de vocês, bênçãos sem medidas, viu? Gratidão, universo, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão, família do universo. Tchau, tchau.